E setembro finalmente chegou, apesar das chuvas ainda não ter dado as caras. De qualquer forma, daqui a duas semanas chega a primavera e com ela indícios de renovação nas árvores, no campo, o ar se modifica. E é com esse sentimento que o Coisa Nossa chega nesse mês de setembro no seu primeiro ano de veitulação, de criação. O Coisa Nossa está começando. O Coisa Nossa está começando. O Coisa Nossa está começando. nesse Tocantins, aqui com a gente está o Duco Verendas, o Diego Duco Verendas, lá de Itacoaruçu, né? Diego, que coisa bonita esse trabalho de vocês. Vamos apresentar o pessoal do Verendas aí? Maravilha! Esse aqui é o Jefferson, ele toca... Na verdade, todo mundo é muito instrumentista, né? Toca pandeirão de folia, Emily toca o xequerê, Andressa toca pandeirão de folia, mas também toca triângulo, é completa, toca caixa, toca tudo. Carlinhos está na caixa de folia, neto de cacheiro, folião do divino, e aqui está eu com a minha viola de Buriti, um dos grandes símbolos da cultura tocantinense raiz aí. A folia é o festejo mais famoso, mais popular do país, inclusive, em Minas, em todo lugar no estado, é o que segura essa fé do povo sertanejo. Transcende a questão religiosa, né? Sim, transcende. Já faz parte da cultura do povo, né? Já faz parte, é da identidade mesmo, né? É a formação de base. E é importante essa questão dessa cultura da tradição, né? Que o veredo, ele vem com esse propósito de... eu não digo não deixar morrer, porque isso não vai morrer nunca no sertão, mas de mostrar isso para outras pessoas. Muita gente cai aqui em Palmas e não sabe o que é o Tocantins. Palmas ainda está meio deslocado, você pode ver, qualquer funcionário aqui do interior, que é do interior, vai ter tido contato com a folia, com o festejo desses tradicionais. Então, a gente traz isso para o vereiro. Essa música que a gente cantou, Florzinha, é uma música do Juraildes. A gente canta, sussa, a gente canta os ritmos tradicionais, as cantigas de folia, as cantigas de roda. A gente mostra também que Taquaro Sul não é Palmas. Isso é uma das coisas que eu falo assim, porque Taquaro Sul é uma comunidade que está ali desde os anos 40, com a sua cultura. O vô da Andressa, seu Vicente, um abraço para o seu Vicente, para a família dele lá em Taquaro Sul, é um violeiro, veio do sertão da Paraíba, ele veio do Piauí mesmo, veio do sertão do Piauí, tocando. Então, isso representa muito quando veio a neta num projeto, tocando, vivenciando aquela história toda. O povo acha que Taquaro Sul é um distrito. Na verdade, Taquaro Sul seria o pai e a mãe, de Palmas, não é? É preciso ter essa reverência mesmo, né? Eu, assim, não é... É bom a cachoeira, mas é isso, o povo. O que tem para contar aqui? Se você sentar ali com a Dona Maria, se foi essa semana, cento e poucos anos, ela vem contando o que vinha do Piauí, a pé, o vô da Andressa também conta essas histórias, sabe? Isso, qualquer pessoa ali começa a chorar, a se emocionar. Vamos fazer mais um. Vamos, vamos fazer. Vamos fazer, nós estamos falando de Tocantins Profundo. Vamos fazer uma sursa. Vamos lá, Caxeiro, mostra que tu é filho de Caxeiro mesmo. Tu é neto de Caxeiro. Tocantins Profundo Segura aí, Carlinhos. Segura aí, Carlinhos. Tocantins Profundo 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 uma porção de pessoas que acompanham vocês, tem financiamento cultural? Como é que vocês entraram nessas leis, na Lei Aldeblante? Então, é um projeto que acontece em parceria da Fundação Cultural de Palmas e a Secretaria Municipal de Educação. Eu sou funcionário da fundação e nessa parceria eu atuo dentro do Colégio Municipal Crespim Pereira Alencar. Começou só dentro da escola, hoje a comunidade pode participar. Esses meninos foram dos primeiros, é um projeto de sete anos já. Já estão formando e continuam. E a gente também faz um intercâmbio com os mais velhos, com artistas ali da terra. A gente vai começar agora a fazer um som com Paraíba, Sanfona, com outros artistas de Ribeiro. Mas esse projeto tem um lance que ele é registrado no meu nome, então eu posso participar de algumas chamadas públicas. A gente sabe que o poder público muda a gestão e às vezes não tem aquele apoio. Então, para a gente continuar, como ele é registrado no meu consigo, alguns apoios de algumas leis de incentivos. E também pessoas, né? A gente pede porque é caro manter um projeto, não é barato. A gente tem uma estrutura de som para fazer esses instrumentos. Pessoas vão ajudando, né? A gente ganhou chapéu, a gente ganha figurino. Para alguém chamar vocês para apresentar esse trabalho de vocês, como é que faz entrar em contato? Bom, entra na nossa página, no Instagram, que ali tem o nosso contato. Instagram, né? Arroba Projeto Vereda. Não Veredas, muita gente fala Veredas, mas é Projeto Vereda, tudo junto. A gente tem nossas fotos, vídeos e tem o telefone de contato. A gente está disponível para qualquer tipo de evento. Essa manifestação que vocês mostram, que eu estou mostrando aqui, que você viu, para essa coisa se expandir, né? Porque a gente vê que é muito difícil, né? Assim, você mostrar esse tipo de questão para as pessoas. As pessoas estão muito preocupadas, muito mais preocupadas com o zap zap, né? do que com a instantaneidade da rede social, do que com essas tradições aí, que na verdade cimentam, fundamentam a alma das pessoas. Exatamente. Olha, não tem outro caminho a não ser pela educação, sabe? É claro que a gente também precisa organizar nossos meios de comunicação, no geral, também as próprias TVs, né? Com programações assim, que valorizem, porque ainda são base do que o pessoal assiste. Mas pela educação é o caminho. A gente vê, a gente tocou agora no próprio Colégio Crispim, a gente fica vendo os pequenos assim, olhando e já fazendo com a mão, já perguntando, professor, o que é que eu preciso escutar? Daqui a quantos anos eu posso entrar? A educação, ela pega, gente. Então, é essa reforma no currículo mesmo que envolva isso, não tem outro caminho. Vamos fazer mais uma, Dino? Vamos fazer. Então, vamos fazer uma aqui, dentro da nossa pesquisa, de que o povo escutava, nessa época, no início do Taquaro Sul, anos 40, que começou o povoamento lá do Taquaro Sul. Então, não tem como não falar do rei do sertão, que é Luiz Gonzaga, né? Caiu aqui. Caiu aqui, dentro do construção, são base do STEAM. E aí Crianteca jogou aqui". Falou aqui. Canconeca no silêncio. Vou me acelerar a conta, e eu tenho quebrar com a tua fontana Todi esse afastante não, eu tô com a nossa senhora O pior pode ser o pior, não vou O pior é que eu tenho que ficar aqui no meio da conta A minha fantasia é o pior, não vou me dar de medo O pior é que eu tenho quebrar com a tua carta A gente agradece a sua participação aqui no programa, que você continue levando adiante essa chama dessas manifestações culturais e religiosas, que fazem parte da nossa história aqui do ex-Norte de Goiás e agora do Tocantins, e que as pessoas enxerguem com esse olhar. Eu vejo, como eu disse anteriormente, que Palmas principalmente precisa olhar para esse Tocantins profundo, que não é um Tocantins só de belezas naturais, mas de belezas culturais, principalmente, que é a base do ser, do cidadão. Então vá para a Natividade, vá para Itacoaruçu, busque a gente, busque o Etenberg, o Circo, tem muita gente boa, o Canto das Artes, Casa do Artesão, Itacoaruçu tem muita coisa legal que dá para você conhecer um pouco mais da cidade. Você conseguir reunir esses meninos para levar adiante as suas tradições culturais e religiosas já é um grande avanço, porque é isso que vai manter vivo, que vai manter acesa essa chama aí cultural, não é verdade? Com certeza. O Tocantins é cheio de coisa boa, que é coisa nossa. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Tocantins.